O ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou nesta terça-feira que, ao contrário de outros países, o Brasil conseguiu reduzir a taxa de desemprego, mesmo com a crise internacional. Durante uma apresentação hoje na Câmara dos Deputados, o ministro falou sobre a criação de empregos entre 2003 e março deste ano. Nos últimos 11 anos, houve uma geração de emprego formal no país, formalizado, de mais de 20 milhões de empregos. Nós nunca tínhamos tido este desempenho na geração de empregos. Isso foi conseguido, seja no período anterior ao início da crise e mesmo depois de iniciada a crise, nós continuamos gerando esse volume de empregos importante.